O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim E me ungiu para pregar a boa nova aos pobres Anunciar a liberdade aos prisioneiros Dar vista aos cegos, libertar os oprimidos Dizer que hoje trago a graça e o perdão Pois sou eu mesmo a salvação E quero aberto o coração pra receber a vida Ó que felicidade, Deus e a humanidade Quero salvar, nos libertar do mal da escravidão E tornar-nos mais iguais Cristo veio dos céus pra fazermos filhos de Deus Os pobres, os fracos, humildes, oprimidos Os tristes, perseguidos, famintos e feridos Tem nele a esperança Abramos nossos olhos pra ver Jesus que chega Vem cá, irmão Vem cá, irmão Quanta gente não tem o que comer Quando a gente não tem como viver Feito dor, sem amor Serei cristão só de verdade Se eu viver nesta vida O amor sem medida Levando esperança, alegria Iluso a quem duvida Da vida sofrida Sentida em todo o seu valor Sou mensageiro de tudo isso Deste evangelho que Jesus veio pregar Só é verdadeiro o compromisso Se eu seguir o Cristo Se eu seguir o Cristo em minha vida Transformar, me amar, me amar, me amar De cidade em cidade Jesus vai mostrando a todo o mundo Que Deus é Pai E o povo que tem sede da verdade Corre para ouvir sua palavra de bondade Um dia, vendo a multidão que chegava Jesus subiu a um monte que ali estava Todos olhavam com muita atenção E Jesus então começou a lição